O colesterol é um tipo de gordura encontrado naturalmente no organismo e fundamental para o funcionamento do corpo. Endocrinologista há mais de 30 anos, Antônio Caeros dos Santos Gomes, explica quais são os tipos em circulação no nosso sangue. Colesterol HDL, que é o colesterol de proteção do corpo. Quem tem um HDL, um colesterol HDL em valor alto, exemplo, 60, 70, ele tem menos risco de doença cardiovascular. Ao mesmo tempo, se ele tem um colesterol, o LDL, que é o colesterol chamado ruim, num valor alto ele tem incidência maior de doenças cardiovasculares. O médico destaca ainda a importância da substância para a produção de hormônios e também da vitamina D. A necessidade do colesterol é a seguinte, ele é ponto de partida para a sintetização de vitamina D, de outros produtos, principalmente os hormônios. Todos os hormônios têm uma cadeia inicial balanceada e iniciada pelo colesterol. Segundo o endocrinologista, alguns sintomas podem indicar que os índices do colesterol estão acima do recomendado. Ainda de acordo com ele, os diabéticos devem ter um cuidado especial. Se for um diabético que está com excesso de peso, qual a prevenção? Perder peso. Se não é um diabético que só tem colesterol alto, ele vai fazer a dieta, vai fazer exercício físico e vai tomar medicamento. Ele ressalta ainda a importância da glândula tireoide no controle da produção do colesterol. A tireoide, ela age em toda produção metabólica e hormonal. Então, onde tem tireoide funcionando bem, tudo bem. Onde não tem tireoide funcionando, onde tem tireoide que não funciona muito bem, que não tem diagnóstico feito e não tem um tratamento adequado, a pessoa tem um sofrimento muito grande, inclusive o colesterol aumenta. Então, uma das causas de aumento de colesterol, fora as outras que eu citei, é uma disfunção da tireoide. A tireoide produz hormônios todo dia e gasta todo dia. Se amanhã não tiver hormônio tiroidiano, por um motivo qualquer, há alterações do corpo, inclusive do aumento do colesterol.